Aplausos Vai, e tá aqui É botão que Pernambucano não aguenta É muito botão Um cantinho Um violão Esse amor Uma canção Pra fazer feliz A quem se ama Muita calma pra pensar E ter tempo pra sonhar Da janela Vê se o corcovado Vê se o corcovado Vê se o corcovido Quero a vida Sempre assim Você perto de mim Até o apagado A velha chama E eu que era triste Descrente Descrente Desse mundo Ao encontrar você Eu conheci O que é felicidade Meu amor Meu amor Acesse o corcovido O que é a vida Descrente A vida A vida Quero a vida sempre assim, com você perto de mim Até o apagado a velha te amar E eu que era triste, discredito esse mundo Ao encontrar você, eu conheci O que é felicidade, meu amor O que é felicidade, meu amor O que é felicidade, meu amor